Eu pensei que fosse fácil Eu pensei que nunca mais ia me ver Infelizmente eu descobri, não é assim E então eu descobri, amo você E agora o que é que eu faço sem você? Minha vida não é nada sem você Estou lá Vem me ajudar Preciso de você Estou cansado de sofrer Estou com medo de não aguentar Estou perdendo a razão de viver Estou pedindo pra você voltar pra mim Não dá mais pra continuar vivendo assim Eu preciso de você, do seu amor Eu te amo e te quero só pra mim Você tem que entender que eu errei Sem você eu não sou nada Não pensei, estou lá Vem me ajudar Preciso de você, estou cansado de sofrer Estou com medo de não aguentar Estou perdendo a razão de viver Preciso de você, estou cansado de sofrer Estou com medo de não aguentar Estou perdendo a razão de viver Preciso de você, estou cansado de sofrer Estou com medo de não aguentar Estou perdendo a razão de viver